Mais uma emoção garantida no Campeonato Nota Potiguar de Futebol na Band. A torcida do América está concentrada e na expectativa para mais um desafio. Agora é contra o Açú, neste domingo às 16 horas, direto da Arena das Dunas, em jogo que promete muito pelo crescimento das duas equipes. Aqui você não perde um lance com exclusividade, com a realização da Federação Norte Rio Grande de Futebol. Fique ligado, torcedor, América e Açú é aqui na Band. Campeonato Potiguar, oferecimento, dê adeus a sua conta de energia, acesse megasolar.com.br. Esporte Clube, o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Potiguar, é gás que não acaba mais. Informações 3204-8500. E Cicobi, a cooperativa financeira mais próxima de você. Faça parte. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band. Campeonato Nota